Música Começamos o Jornal da Pampa desta terça-feira com informações de uma grande operação realizada na manhã de hoje pela Polícia Civil. Participaram quase 500 agentes na zona leste da capital gaúcha. Quatro homens foram presos em flagrante, mas o objetivo da polícia era outro. Confira agora. A Operação Imperium foi coordenada pela 15ª Delegacia de Polícia. Foram dois meses de investigações e hoje 456 policiais cumpriram 70 mandados de busca e apreensão. O principal objetivo do delegado neste primeiro momento não era prender os traficantes, e sim coletar informações para a continuidade da operação. Hoje nós não tínhamos mandados de prisões. Hoje eram mandados de busca e apreensões, exatamente para buscar materialidade, buscar elementos para prosseguir e aprofundar esta investigação com o objetivo de prender principalmente as lideranças. Apenas neste ano já ocorreram 23 homicídios na região da Vila Bom Jesus e P1 e P2 e no entorno desses bairros. No local há uma guerra e uma disputa pelo ponto do tráfico de drogas. A escola Érico Veríssimo já fechou quatro vezes neste ano pelos tiroteios que acontecem a qualquer hora do dia. E a população vive diariamente amedrontada. A própria sociedade estava nos ajudando, porque chegou num momento que é inadmissível, a sociedade está se sentindo extremamente coagida e inclusive com o fechamento de postos de saúde e também escolas. Então elas viram nas forças policiais também a forma de se socorrer. 80 pessoas estão sendo investigadas, sendo que 54 delas já possuem antecedentes criminais. E hoje ainda foi encontrado no Morro Santana um local de desova de veículos, onde os carros roubados são depenados e depois queimados. Quatro homens foram presos em flagrante. A polícia prendeu um revólver calibre .38, uma pistola 9mm, cocaína, munições, celulares e R$ 11.800.